Agora estamos falando com o Lucas do oitavo ano A. Lucas, fala um pouquinho sobre o trabalho que vocês fizeram para apresentar aqui na feira. A gente decidiu falar sobre o espaço mutação, que é relação de vida, tempo e trabalho. As cidades só são erguidas como uma fonte de trabalho. É um meio complicado, mas dá para entender. Você acha legal a escola fazer essa feira de ciências todo ano? Acho, acho muito interessante. A gente se abre coisas novas e também permite novos assuntos para outras pessoas. Passa uma mensagem para os teus colegas que estão hoje também apresentando como você aqui na feira de ciências. Acho que a gente tem que procurar se organizar mais, que a gente não deve tentar fazer o grupo sem ser unido, não deixar as pessoas destruídas, para que não acabem tendo uma confusão nos globos, para que tenha tudo certo dentro da feira. Obrigada, viu Lucas.